Olá minha gente, mais uma vez estamos nós aqui tentando colaborar, contribuir da maneira que for possível para a gente. É lógico que você só vai ser um grande profissional, um bom profissional. Lógico, para quem quer ser profissional, quem quer só consertar seu próprio sapato não precisa se profissionalizar. Mas se você quiser ser um grande profissional, uma, você tem que se alimentar bem para poder você crescer. Outra, você tem que encarar a vida de frente, só que nós vamos filmar de lado, entendeu? O negócio é o seguinte, meu amigo, minha amiga já deve ter visto acontecer isso, mas as amigas. Dá para ver? Dá para ver, ó. Dá para ver, né? A boquinha aqui, isso aqui é plástico, nesse caso aqui a contrassola é de plástico. Então, nós vamos fazer o seguinte, ele tinha originalmente esse salto aqui, e esse salto, ele é mais estreito do que esse nesse comprimento. O que é que nós fizemos? Nós pegamos, faixetamos de verniz vermelho, aproximado com esse daqui, e estamos eliminando esse daqui. Por quê? Por quê? Soninha, faz favor, pega ali aquela cola em cima da sua bancada. O que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos, uma vez colocado esse novo salto, que é mais largo, nós vamos colocar parafusos aqui, quatro parafusos. Só que está quebrado. Primeiro, o que vamos fazer é isso daqui, ó. A colinha, aquela colinha, aquela colinha. Elias gosta dessa colinha, Vinícius gosta de colinha. O Elias lá em Curitiba, Paraná. É, nosso amigo Vinícius também. Pessoa muito bacana, Vinícius. Um abraço para sua mãe, Vinícius. Mas vamos deixar esse povo da discórdia e vamos prestar atenção aqui no serviço. Aqui onde está quebrado, minha gente, eu vou passar um pouco dessa cola. Um pouco da cola de cianocrilato. Não é muito fácil. Eu não vou mostrar agora para você como é que eu estou fazendo, porque eu tenho que olhar aqui dentro. Ó, eu passei a cola lá, deixa eu ver. Não sei, eu só vejo se você vai conseguir ver depois. Mas agora eu vou colocar no lugar. Coloquei no lugar. Vou ter que segurar durante alguns segundos. Tenho que ter certeza de que está na posição que eu desejo, porque senão vou ter trabalho depois. Nós já estamos com, acho que três minutos, algo assim. E aí tem o pessoal que eu penso até em contratar como diretor de filmagem, porque fica... Por que que não acelera? Por que que demora tanto? Tem outras pessoas também que falam da bancada. Ah, se você organizasse sua bancada... Gente, aqui eu estou tentando fazer esses vídeos para tentar ajudar. Eu poderia fazer sem filmar. E é tanto serviço que às vezes eu não vou parar para ficar organizando bancada. Eu consigo trabalhar assim. A bancada é o lugar do meu serviço. Mas vamos parar de enrolação. O negócio é o seguinte. O grande segredo... Aí daqui a pouco eu vou acelerar. O grande segredo é isso daqui, ó. Está vendo? Isso é uma chapa metálica. Que vai ser colocada aqui. No lugar que foi rachado e vai ser parafusado. Vai ser parafusado no salto. Então vai dar estabilidade novamente. Está entendido? Onde eu compro isso? Nas lojas de material para sapateiro. Aí faz igual o tio, ó. O tio vai lá e compra bastante. Às vezes eu compro bastante já para poder evitar que o colega compre. Que eu sou uma pessoa malvada. Mentira! O tio é uma pessoa do bem. Vou parar agora um pouco. Daqui a pouco eu vou mostrando. Quando você tiver... Daqui a pouco eu vou pegar um punção. Esse daqui é um punção que eu fiz com uma chave de Philips. Não interessa um punção para fazer isso. Está vendo aqui? Porque isso daqui vai permitir... Não vem com isso. Vai permitir que eu coloque esse parafuso. Está vendo como ele se encaixa melhor aqui? Está bom. Eu vou parar. E daqui a pouco a gente... Daqui a pouco você observa. Sabe quando fica rapidinho correndo assim? Então. Falou. Aí está vendo? Depois de acelerado um pouquinho. É isso. Esse daqui. Ele é aquele que está quebrado aqui embaixo. Coloquei a chapinha. Certo? Aí ó. Ele está firme. Aí por que eu coloquei no outro? Porque aí você... Uma já evita que aconteça. Porque isso é um dano estrutural. Agora eu vou pegar um pedacinho de papelão. Colocar em cima do parafuso. Um EVAzinho. E já era. É isso aqui. Você vai colar de volta a palmilha e entregar para a sua cliente para ela sair pulando e quebrar novamente. Mas só que agora não vai quebrar não, né? Agora não vai quebrar. Então, gente. É isso que nós temos para hoje. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você é daquelas pessoas que mandam vários elogios. Eu agradeço de verdade, de coração. Você não sabe o quanto isso é importante. Se você puder compartilhar muito bem. Eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. Mas, então, é isso. Tá bom? Já tá bom? Já? Então, vamos parar? Tá bom. Se inscreve lá, hein? Se inscreve. Por favor. Tá? Legal? Obrigado, hein? Tchau.